O rapaz matou o cachorro desgraçado, hein? Claro, isso é massa. Saiu sem sangue, tirando sangue. Já não mata mais. É doido aí, ó. Mas tá impressando aí no meio ainda não? Tá. Mas que grande, hein? O bocadinho tá desgraçado aqui, ó. É a bocadinho que tá aí? É, o rabo deu pra lá. Ah, pegou da perna o cachorro. Vou dar a perna o cachorro, ele tá seguro da perna o cachorro. Agora tá acertando. Por que a guarda dele aqui? É doido, hein? Tá acertado. Ele tava questionando o que aí e pegou dentro da água. É mesmo que ela... Ele veio de lá aqui? De lá aqui, pegou ele. Rapaz, ele matou o cachorro do mosquito, hein? Rapaz! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer dizer? Ninguém vai ir embora. Mua. Mua. É claro que você quer dizer, olha o que você quer dizer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL